Palavra Misteriosa O Menos Feliz ou Difícil Mas tu gente tá procurando um parceiro Que é pra mais ser amor também Mas ninguém tá controlando seu destino E felicidade é uma questão de sorte E alguém gente tá encontrando Tu tá dependendo de ser sinceridade Amor, doença que tem gente que encontra a mim Explica-me isso, palavra misteriosa Quem quer entender? Amar, verdade pode sentir a morte também Chamou já que tem gente que fez esta alma A loucura e portanto Já esteve momentos de decepção também Por isso que nunca tá entendendo O que tá significado Palavra que tem gente que fez Palavra que tem gente que fez Amor, doença que tem gente que encontra a mim Explica-me isso, palavra misteriosa Quem quer entender? Amar, verdade pode sentir a morte também Mas tu gente tá procura um parceiro Que é pra mais ser amor também Mas ninguém tá controlando seu destino Mas ninguém tá controlando seu destino E felicidade é uma questão de sorte De alguém que tem gente que tem gente que encontra Tu tá dependendo de ser sinceridade Amor, doença que tem gente que encontra a mim Explica-me isso, palavra misteriosa O que tá crede? Amar, verdade pode sentir a morte também Amor, doença que tem gente que encontra a mim Explica-me isso, palavra misteriosa O que tá crede? Amar, verdade pode sentir a morte também Tchau